que tava tentando impressionar uma garota. Eu quero saber, por favor, se tem algo errado comigo. Porque quando eu falo com o meu amor, ela só me chama de amigo. Eu não sabia que você cantava tão bem. E aí, Tônia? Oi, sangue bom. Aonde vocês vão? Tá me levando pra casa. Se liga. Eu ouvi você cantando. Acompanha as garotas agora. Você parece um trio elétrico ambulante. Que exibido. Desse jeito não vai convencer. O Jason era uma mistura rara de Lorde Inglês com Jagunço. A gente se vê amanhã. Como é, cara? Aonde você vai, vamos cantar, cara. Você pode ser o Ralph Tresvon e o Bobby Brown. Por que ninguém quer mais ser o Michael Jackson? Por que você fez aquilo? Gostava de você antes dele. Por que não posso te levar pra casa? Porque eu vou pra casa sozinha. Enquanto isso, o Greg tava indo de mal a pior. Como os Estados Unidos com o Bush. Greg, onde é que você vai? Eu vou cair fora. Eu não me acostumo mais. Eu não posso voltar pra cá. Na academia do Bronx, eu era alguém, pelo menos. Ah, é? Então por que você foi expulso? Eu não espero que entenda. Você é o representante do time de futebol. Tem uma parceira pro baile. Eu sou só o rejeitado mesmo. E o que você vai fazer sobre isso? Vou pro exército. Pelo menos eles não rejeitam ninguém. Rejeitado. Lamento. Enquanto o Greg queria ser aceito, o Doc queria fazer negócios. Essas coisas já não passaram da validade? É. Eu me lembro quando eu não dava conta de todas as vendas. Não consigo entender por que as pessoas não entram mais aqui. É porque você não vende drogas. Aqui pode ter um fluxo negativo de energia. Ou porque você não vende drogas. Do que você está falando? Feng Shui. É uma prática chinesa pra se alcançar a harmonia no ambiente pela colocação dos objetos. Acho que é por causa do Feng Shui que o restaurante do seu fong tá sempre cheio. É porque o seu fong vende drogas. Feng Shui, hein? Pensei que ia ter que vender drogas. E aí, o que é que você tem? Manda ver. Enquanto o Drew tava se preparando pra chamar clientes, eu tava me preparando pra conhecer os pais dela. Nossa, olha só. Com essa aparência, meus pais podem pensar que eu não sou boa pra você. Eu só não quero que algo dê errado. Então manda outra pessoa em seu lugar. Vai dar tudo certo. Te encontrou na minha casa depois da aula. Certo. Qual o seu problema? Aí. Foi mal. Esqueci de falar. Pega aí. Bom, pelo menos é chocolate. Você vai gostar. Tomara que a família dela goste de chocolate. O que essa campainha está tocando enquanto eu saboreio este picolé de batata doce? Confira. O abrigo pra mendigos fica lá na esquina. Não, eu não sou mendigo. Eu sou o Cristi. Vou levar a Denise pro baile de boas-vindas sábado no Tatalha. Desse jeito?